Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo demais, haha, eu sou o Pedrinho, hi guys, how are you? Pessoal, seguinte, ah, tem pacote novo aqui no Toca Life, haha, é o pacote de estilo noite chique, ah, legal, legal! Então vamos já correndo aqui pra gente ver aí quais são os novos aqui do pacote, né? Muito legal, sei que tem uns cabelos aqui, agora vamos tentar identificar qual que é os novos cabelos aqui do pacote, vamos ver aqui, geralmente fica aqui mais pra baixo, né? Vamos ver se a gente encontra aqui, atenção, atenção, tô com roupa de inverno aí, hein, pessoal? Tava gravando lá um vídeo no inverno, que vai sair mais tarde, vai sair lá por dezembro, né, pessoal? É o mês aí do Natal, muito legal! Bom, vamos ver aqui, atenção, cadê? Aqui, ó, acho que esse aqui é um cabelo novo, haha, o que vocês acharam? Esse aqui também, e aí, gostaram? Gostaram? E esse aqui também, legal! Por enquanto vamos ver só as dos homens, né, dos meninos aqui, o que a gente tem de novo, já já a gente vê lá das meninas, aqui não tem nada, esse aqui tem um bigode novo, Peraí que tem um bigode novo, vamos ver pra cá, atenção, qual é esse aqui, ó, esse aqui é um bigode novo, e aí, que tô achando do meu estilo? Olho, será que tem olho novo? Eu acho que não, deixa eu ver aqui, peraí, ó, muitos olhos novos aqui, acho que boca, essa parte aí, eu acho que não tem, pessoal, deixa eu ver aqui só na boca, atenção, tô de bigode, nem vai aparecer a boca, né? Ai, ai, bora, bora pras roupas, que é o mais interessante, haha, como é de gala, já vamos aqui colocando aqui, né, pra ver aqui as roupas de gala, atenção, peraí que aqui, não tô reconhecendo, deixa eu ver aqui mais pra baixo, se vão estar aqui pra baixo, peraí, atenção, cadê as roupas chiques aqui, da noite, de festa e de gala aqui, ó, haha, achei, ó, são essas aqui, ó, essa aqui é uma roupa nova, essa outra aqui também é uma roupa nova, essa aqui, ó, também, legal, essa outra, ó, essa, ó, essa, ó, tô cheio da grana aqui, tô milionário, olha só, e olha essa aqui também, que legal, haha, qual que vocês acham que combinou mais comigo? Com esse meu novo modelo aí, ó, como é que tô? Ah, eu vou nessa aqui, eu acho mais chique, haha, parece que tem mais, mais din-din aí, mais grana, haha, bora, vamos ver que mais a gente tem aqui, tem umas coisinhas aqui, tem um óculos novo que eu sei, peraí, vamos achar ele aqui, tá tudo lá pra baixo, as coisas novas, uai, foi tudo lá pra baixo, geralmente ficava em cima, né, aqui, ó, esse aqui é novo, ó, ó, tô chique, hein, ah, tô aí, reconhecível, nossa, nem parece que sou eu, haha, ai, ai, cadê, que mais que a gente tinha aqui, deixa eu ver, tem um negócio legal aqui, novo pra gente colocar, peraí, peraí, atenção, aqui, ó, esse óculos também é novo, ó, esse aqui será que é novo? Esse aqui também é novo, nunca vi, olha só, nossa, parece o óculos do Willy Onca, haha, legal, ai, ai, mas tem mais um negócio que a gente punha no olho aqui, deixa eu ver, ó, esse, ó, tô chique, gente, tô chiquérrimo, não, não é aqui, peraí, onde que é? Só podia ser aqui no olho, né, esse aqui também não, cadê, cadê? Esse deve ser aqui, peraí, vamos lá pra baixo, atenção, atenção, cadê aqui? Ah, aqui, ó, esses aqui são novos, isso aqui é de menina, né, depois eu vou pegar uma menina, ó, esse, vou com esse, haha, o que vocês acharam? Legal, legal, vamos pegar, então, uma menina aqui, aqui, ah, aqui tem mais coisa na cabeça também que é nova, deixa eu ver se tá aqui, peraí, eu já vou pegar uma menina pra gente ver as coisas novas de menina, haha, pra gente ver o que que tem aqui de novidade, deixa eu ver aqui se eu acho aqui, peraí, atenção, não, 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 tô achando aqui, peraí, vamos ver aqui nesses chapéus aqui, se tiver algum chapéu aqui, ó, esse aqui é novo, Ah, combinou comigo, ó, esse aqui também é novo, haha, esse aqui é daquela outra roupa, né, vou com esse, o que vocês acharam? Combinou comigo? Beleza, então, bora, vou pegar essa menina, ó, essa menina aqui, gravei historinha com ela, hein, pessoal, muito legal, fiquem de olho aí no canal que vai sair história aí com ela, bem bacana, bom, bora aqui pros vestidos, né, vamos lá, que eu acho que tá lá pra baixo, os vestidos aqui do pacote, uuuh, são esses aqui, ó, esse aqui é novo, ó, que legal, esse aqui também, ó, bacana, esse, ó, dourado, que chique, nossa, ó, daí tem esse aqui de gravidinha, haha, legal, ou esse aqui, né, esse aqui não tá grávida, esse tá grávida, esse não tá, esse tá, haha, e mais esse aqui, né, que legal, qual que combinou mais com ela? Acho que esse aqui, né, combina mais com ela, ele é mais jovem assim, né, agora bora ver os cabelos de meninas, ah, vou ver quais são os novos, atenção, bora lá que tá tudo lá embaixo no pacote, vamos passar por tudo, bora, subindo aqui, quer dizer, descendo, ah, bora, seguindo e faz aqui, pronto, chegamos, acho que esse aqui, ó, ó, que boicinho, haha, e esse aqui também, ó, legal, legal, vou deixar esse aqui, ó, esse aqui é mais a cara dela, ha, bora, acho que nariz, essas coisas aqui não tem coisa nova, não, não, é só ficar tudo brilhante, né, quando é novo pacote, esse, esse aqui, sobrancelha, não, acho que tá tudo igual essa parte aqui, né, acho que esse aqui não tem nada, pelo menos que eu vi lá, acho que não tinha nada de diferente, mas tudo bem, bora, seguindo aqui, escolhemos a roupa dela, né, agora vamos ver coisas de cabelo, aqui, que a gente pode escolher aqui pra ela, aqui, né, que tinha os novos, vamos ver, atenção, esses dois aqui, mas eu acho que não tem muito a cara dela, vamos ver aqui se tem alguma coisa, esse aqui é de profissão, também não vai ter, vamos ver aqui se tem alguma coisa, atenção, não, esses aqui que tem as coisas aqui de sorvete, eu acho que também não vai ter, porque é coisa de gala, né, acho meio, ah, tem sim, ó, esse aqui, haha, e esse aqui também, ó, que legal, então eu vou deixar esse aqui com ela, legal, gostei, agora vamos pra cá, pros óculos, qual eu vou escolher aqui, vamos trocar esses óculos aí dela, vamos colocar um óculos novo, haha, aí já sei qual que eu vou, né, que a gente já viu lá comigo, né, vamos colocar esse aqui, ó, quer ver? Atenção, haha, cadê, cadê? Cadê? Ai, mais pra cima, deu uma travada aqui no jogo, peraí, cadê, cadê? Nossa, isso que ficou ruim, né, porque ficou muito lá pra baixo, pronto, esse aí, haha, e aí, o que vocês acharam aí, eu e dessa menina aqui, ó, tamo chique, tamo no estilo, haha, eu vou gravar o outro vídeo com os outros personagens aí, com as outras roupas, pra gente ver bem direitinho, combinado? Todas as roupas, haha, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, se gostou, já deixa aí o seu super like, se inscreve aqui no canal também, pra não perder nenhum dos nossos vídeos, e a gente se encontra, claro, no próximo vídeo, mas antes, não esquece, não esquece que você é incrível, haha, valeu, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho